Hoje eu vou fazer 100 camadas de proteção com slime, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante e se inscreve também no canal galera! Bom, o que vai acontecer pessoal? Vamos comprar aqui plataforma de slime né? E antes de tudo cara, eu esqueci de fazer uma coisa, é ruxar na ilha do lado Porque ruxar na ilha do lado eu não vou ter dor de cabeça, calma aí, deixa eu ruxar aqui rapidão A gente vem aqui, pera aí, quebramos, boa! A gente vai matar o maluca, aí ele não vai renascer mais, aí já é mano, GGzinho pro pai, tá ligado? Cara, top, top demais! Aí vocês se perguntam, como é que eu vou fazer, mano, 100 camadas de slime na minha cama, na proteção da minha cama né? Calma que eu explicarei pra vocês galera, basicamente a gente precisa de uma picareta muito boa, né? Tipo assim, de diamante, saca? Boa! Cara, eu vou guardar aqui no baú alguns itens que eu não quero multiplicar, tipo arco, escada, ó, fechou! Porque eu vou precisar de TNT, tá? Eu vou vir aqui em Anderê, comprar aqui 30 né, gasta 30 Gcubes com TNT E o que que eu vou fazer, pessoal? Vou vir aqui na minha linda ilha, maravilhosa, vou fazer isso aqui e vou conseguir pegar slime! Sim, a slime só pode ser coletada com picareta no bloco Mangle, tá? Nunca se esqueça disso, pessoal! O importante também seria a gente ter haste, né velho? Hum, é uma tática muito boa a gente pegar haste! É verdade, galera, calma aí mano, eu vou pegar muito mais rápido os blocos, calma aí, a gente vem pra cá! Mano, na moral, que da hora, velho, que da hora, 100 camadas de slime, galera, vai ficar muito legal a nossa ilha, mano! Vai ficar bonitinha, verdona! Calma, a gente vem aqui, boa! A gente vem pra cá, coloca isso aqui, vamos colocar isso aqui também, show de bola, pessoal! Mano, o importante também seria, eu querendo ou não, colocar uma proteção de obsidian por baixo, né? Eu vou fazer isso também, cara, juro, porque vai ficar muito legal, galera! Vai ser 100 camadas de slime e mais uma proteção de obsidian! Então, tipo assim, vai ficar bem quebrável a mesma parada, né? Eu venho aqui, ó, rapidão! Cara, o vidro acho que eu nem vou tirar também, vou pôr slime por cima, então tá de boa! Calma, a gente vem pra cá, pra cá e show de bola! Galera, vamos fazer mais uma aqui, remessa de slime! Opa, peraí! Ah, jura? Vou ter que esperar tudo esse negócio aqui, cara! E, ó, pra quem tá perguntando por que eu não fiz armadura, não compensa, tá, galera? Porque se eu for fazer armadura, eu vou multiplicar item e, tipo assim, a TNT não vai me matar, saca? Tipo isso, então não compensa mesmo! Bom, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou esperar agora a plataforma de novo e vou começar a multiplicar os meus itens! E multiplicar os itens eu vou conseguir fazer uma, mano, uma camadona de slime na minha proteção, galera! Deixa eu vir aqui, ó, e... Boa, consegui! Aí, ó, quebrou mais rápido, ó, viu? Quebrou bem mais rápido, coloquei um hastezinho, level 1, e já ajuda pra caramba a gente, né, pessoal? Top demais, cara! Cê é louco, cê é louco, velho, cê é louco! Da hora! Vamos quebrando aqui, pra fazer acontecer... Eu dei o bloco meio que não dá pra gente quebrar no F5... Ah, boa, tá! Ah, 14 já tá bom, 14 já tá bom! A gente ia fazer o seguinte agora, tira isso aqui, pega isso aqui... Ó, eu vou tentar multiplicar meus itens... Ahn, aqui mesmo, é, aqui na minha ilha mesmo, tipo, não tem sentido, tipo, fazer aqui mesmo, bora! Joga uma TNT, tá? A gente tem... Ela tem que cair bem na minha cuca aqui, então peraí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e... Pô, não matou! É, como sempre, TNT nunca mata de primeira! Tipo, é muito estranho, cara! Bom, eu nem sei se ainda dá pra multiplicar item no bloco meio que não, vamos ver... Bom, renascer, ok, fechou, renasci, e... Aqui estão minhas slimes! Boa, galera, vamos jogar mais uma pra cima aqui... E, galera, lembrando, se você tem vontade de gastar G-Cube dessa maneira aqui e tudo mais, uai e tal, fazer umas paradas muito loucas no bloco meio que não... Cara, usa meu código do Kawaii, tá? É muito importante! É o segundo link da inscrição, você clica aí no segundo link da inscrição, faz o download do aplicativo, instala o aplicativo e cria sua conta, fazendo isso você me ajuda pra caramba e também te ajuda, porque você ganha dinheiro, beleza? Explica aí, se eu não expliquei o Kawaii, explica agora! Primeiro passo aqui, galera, é você pegar o seu celular na sua mão! Então, e aí, você vem aqui na descrição do vídeo e clica nesse link aqui, ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante, depois disso, de clicar no botão, ele vai te levar pra essa página, você vai baixar o aplicativo, instalar o aplicativo e criar sua conta no aplicativo! Feito isso, pronto, só correr pro abraço e começar a ganhar dinheiro com o Kawaii, cara! Vamos embora, é muito... Ok, vamos jogar pra cima, então? Boa! Vamos que vamos, let's go, let's move, né? Porque agora, como eu vou multiplicar, eu não vou gastar mais com o TNT, eu acho. Ah, vou... Puts, cara... Que raiva! Tá, não mata de primeira, cara, eu nunca vi isso, nunca vi isso! Meu Deus, hein, Black Mago? Meu Deus! Tá, beleza, já temos aqui 64. Cara, vou colocar aqui no chão novamente. Boa! E tá rolando, tá rolando a multiplicação de slime aqui. Caraca, que loucura, moleque! Tá, deixa eu jogar pra cima. Vamos aqui, vamos, por favor, por favor, me mata, me mata, me mata de primeira, cara! É bom pra nós! Ah, que raiva! Meu Deus, só faz eu gastar mais TNT, pessoal! Tá, tudo bem, então a gente vai nascer com duas agora, tipo, né? Uma e mais uma que tá aqui. Boa, galera! Tá, tem um maluco lá no meio, espero que ele não venha pra cá. Calma, 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 calminha. Mata, por favor. Ah, que raiva, velho! Mas tudo bem, eu acho que com o que a gente já tem aqui, vai ser o suficiente pra gente subir uma torre de slime gigantesca, beleza? Bom, vamos vir aqui. Calma, GG, nó! Nó! Muita slime! Tá, beleza. Vamos vir aqui, 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 show de bola. Meu Deus, eu passei da conta, velho! Tá, vamos que vamos, galera. Aqui acho que não vai dar pra... Ah, deu sim. Achei que não dá pra por bloco, mas deu. Caraca, olha isso aqui, pessoal. A gente vai fazer 100 camadas de proteção de slime do Block Man Go Bad Wars, velho. Bom, deixa eu vir pra cá, pra cá, GGzinho. Vamos fazer torre aqui, ó. A gente vai subir... A gente vai subir daqui esses slimes. Mano, na moral, que vídeo maluco, cara. Eu tenho as melhores ideias com G-cubes, cara. Não dá, velho. Bom, vamos fazendo torre aqui, ó. Vamos que vamos. Boa. Vem aqui. Pera aí. Vamos que vamos. Vamos fazendo aqui assim, ó. Ah, duro que, tipo, se é uma bola de fogo, uma TNT aqui, já explode, né? Mas tá tudo bem, né, cara? Tá tudo bem. Tudo sob controle, galera. Nada muito irritante aqui. Você viu o mouse? Subiu sozinho e colocou ali a parada, velho. Bom, vamos lá. Ih, cara. Duro que a gente bateu o chifre aqui, né? Então, pera aí. A gente vai ter que fazer o seguinte. Uma coisa bonita aqui, ó. Ó. Mano, que isso, velho? Tô fazendo uma plataforma de slime. Ok. Tá, a minha proteção. Tá, a gente vem pra cá. Boa. Vamos fazendo aqui. Mano, já tem mais de 100 blocos de slime aqui. Puts, pra caramba. Né? É óbvio. Tá, a gente vem aqui. Boa, quebrei. Vamos subir de volta aqui, tá? Eita. Mano, eu vou morrer? Eu vou morrer? A slime tá difícil? É muito difícil com qualquer slime. E não dá pra portar shift nela, parece. Cara, que loucura. Calma, a gente vem aqui, ó. Boa. Meu Deus do céu, cara. Eu só queria fazer uma torre gigantesca, pessoal. Só tô vendo que não tá rolando. Pera aí. Vamos apelar pro botãozinho aqui. Tá ligado? Boa. Pera aí. Beleza. Ok. Boa. Boa. Que... Caraca, moleque. Que loucura. Tá, a gente vem pra cá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Caraca. Olha a minha proteção, pessoal. A gente tá fazendo loucuras aqui com slime, mano. Muito divertido mesmo, pessoal. Deixa eu vir aqui, ó. Boa. Vamos fazer 100 camadas. Pera aí. Nu. Não, o Matene tem uma bola de fogo aqui. Mano, já me desanimaria muito, juro. Mas, tipo, muito. Uh, uh, uh. Pera aí. Meu Deus do céu. Cara, que idiota que eu sou, velho. Bom, vamos continuar aqui. Aqui, 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 aqui. Boa. Calma. Pera. A gente vem aqui, ó. Acabou. Tem mais. Nossa, tem muito slime. Você é louco, velho. Eu tenho muito slime. Muita, 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 muita slime. Calma aí. Aqui, 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 aqui. Calma. Boa. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Nó. Caraca, galerinha Temos muita slime Tá, falta tipo assim, mano, dois packs só, pessoal Tá suave, tá ligado? Vamos fazendo aqui a parada A meta do vídeo aqui, fazer muita slime Vamos que vamos terminar isso aqui, galera Não! Cara Fica muito difícil, juro Tá, tive uma ideia Deixa eu me jogar Mano, não aguento mais colocar slime não, galera Juro pra vocês Pera, vamos que vamos Cara, fica muito difícil, porque tipo, meu Deus É difícil de andar na slime, eu não sabia disso Boa Ah, tá bom, cara Tá ótimo, tá ótimo isso aqui, galera Tá ótimo, meta cumprida com sucesso, mano Vamos subir só mais um andar aqui, ó Pra igualar aqui, tá Show de bola Essa aqui, então É a minha grandiosa proteção de slime Boa Aqui Perfeito, cara É isso, galera Temos aqui umas camadona, hein Camadona mesmo aqui, ó De slime lá em cima também Putz, grila Que proteção épica Vamos dropar fora isso aqui Porque se alguém me matar Eu não quero que copie Minha defesa, né Deixa eu dropar isso aqui Fora, tá Pega isso aqui Pega isso aqui Também vou jogar isso aqui fora Porque eu não uso Belezinha, belezinha, belezão Tá, agora eu vou comprar aqui, então Mais um machado aqui Compramos muito bloco Nossa senhora aparecida Olha quanto ferro eu tenho Tá, bora, galera Calma, vamos que vamos Vamos ganhar isso aqui, velho Vamos então ruxar Pra ilha dos malucos aqui Que vai dar tudo certo Tá ligado? Não, olha a minha defesa, mano Que loucura, velho Pelo mapa ser meio torto A gente teve que fazer Um esquema daquele jeito, né Tinha muito onde correr Ah, você não vai Nossa Que isso, cara Ele é o rei das poção, velho Tá, vamos que vamos Boa Boa Explodindo tudo Sou maluco Deixa eu ver aqui, boa Aqui Pera aí Boa Matei um GG Bora que bora Vou vir aqui, ó Outro GG Quebrou a cama de todo mundo Ainda a gente vai ganhar A partida ruxando, hein Vem aqui, ó Beleza Vamos aqui, vamos, guys Ruxar essa parada aqui, mano Não, não, não Ai Olha o castigo Ah, vou renascer com o G-cube Dance Vamos renascer com o G-cubes aqui Tá, porque Nó 16 esmeraldas Eu vou comprar full diamond, galera Full diamond Tá, o castigo que eu falei Foi porque, tipo assim Eu joguei minhas slime fora, né Minhas plataformas de slime Burrão Tá, beleza Vamos que vamos Ah, eu não posso tomar poção, cara Que inveja, velho Que inveja Juro Ah, tudo bem Bora, guys Vamos que vamos Deixa eu pegar minha diamante aqui Show de bola Defesinha Isso aqui Boa Cara, eu Eu tinha um Ah, tá Achei que eu tava louco Tá, vamos pro raid E aí, raid Tentou copiar minha defesa, raid Só que a sua Não tem camadas A minha é zica Calma aí Calma Boa Aqui Que GGzinho Nossa, tá quebrando cama ainda, hein, cara Ninguém se rushou Tipo, todo mundo ficou quietão na partida Tipo, tentando entender O porquê que um idiota Fez 100 camadas De slime, pessoal Bom, beleza, galera Deixa eu vir aqui Ahn Imitar essa parada Tá Calma Vamos que vamos Pera Vou ganhar isso aqui, velho Ó, defesa 10 Nossa Tudo Tudo já Ahnão Tem um maluco aqui, ó Eu não quebrei ele Bora, vamos que vamos Eu consigo quebrar ele aqui agora Só pra adiantar meu lado Eu já vou explodir Todo mundo fez uma proteção bem legal nessa partida Mas pena que a minha é melhor He, he Esquece Será que eu acerto? Oh, strike Tá Oh, bro Mais uma aqui O caracol Pra adiantar Free Free, free 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 Tá Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Peraí Eu tenho mais parapente Não tenho Mas eu consigo comprar E Boa pra nós, galera Tá Só volta esse cara aqui E é win pra nós Cara, todo mundo fez uma proteção bonitinha mesmo E pena que, cara Não dá, velho Tipo, aquela proteção ali É a melhor de todas Ó, slime ainda na ilha verde, mano Combinandinho, né GG Win Ainda quebramos aqui 3, 4, 5, 6 camas E 9 kills E fizemos Assim